Olá pessoal, uma boa madrugada para vocês, são 12h40, eu estava fazendo aqui um diagrama, um desenho, para desmificar um pouco essa coisa de HD, o disco em si dentro do HD, aí eu fiz aqui uma parafernália de desenhos aqui, já que eu não sou muito bom nessa questão, mas vamos lá, o tanto possível, se o que eu falar não corresponder, apostem aí o que seria certo, que vai ajudar em muito, então vamos lá, um HD por dentro, ele é mais ou menos parecido com um LP, um long player, para quem pegou essa época ou quiser fazer uma pesquisa, quiser fazer uma pesquisa na internet e tudo mais, tá, aqui a gente tinha uma agulha que passava por essas linhasinhas aqui, ia tocando a música, iniciava aqui, aí tinha suas faixas, cada faixa, cada faixa era uma, uma música, que nem um CD, um CD normal de, de música, de MP3, tá, música 1, música 2, música 3 e tal, aí quando chegava aqui nessa parte, a agulha, ela continuava rodando, ela continuava rodando, mas a agulha ficava parada aqui, até você desligar o, 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 o LP, ou o, o, o aparelho, o aparelho em si, e embaixo dele tinha um prato do mesmo tamanho, que girava, e tinha um pininho, para encaixar aqui, que fazia o disco rodar, essa seria, seria a temática principal do long player, o, 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 não, não distante a isso, tem aqui o HD, o prato do HD, que lógico, é de um, de, 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 material diferenciado, material nobre, que é de silício, e, e, e ele aqui, como, como, eu coloquei aqui, ele tem várias divisões e subdivisões, tá, no caso nós estamos aqui, as trilhas, como se aqui fossem a música, aí quando ele passa para a segunda música, ele vem para cá, e assim, consequentemente, não, seguidamente, tem uma e duas e tal, não sei aqui, três faixas e tal, quatro, eu botei só três aqui, enfim, o, 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 então isso aqui são, seriam as trilhas, e o que divide as trilhas, tá, são, são essas linhas aqui, que nós chamamos elas de, de setores, tá, ou seja, cada setor, setor armazena, aqui, cada setor armazena, razão, o, o seu, o seu, o seu, o seu cluster, normalmente, se vê na internet, que esses clusters aqui, eles são, eles já são, eles são, eles são tidos como, como, como setor em si, tá, o, onde os setores, ele tem os seus clusters dentro dele, o, 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 No início do CD, nós temos aqui a gravação de boot e a gravação de master boot record No caso, o MBR e a gravação de boot Aqui seria o gerenciador de boot, onde ele grava quando tem mais de um sistema operacional Ou para reconhecer o sistema operacional E aqui o MBR é para reconhecimento tanto do HD como do sistema operacional, dos arquivos e tudo mais Onde o vírus adora essa parte aqui, do setor MBR Então, nós temos também aqui dentro dos setores Lógico que vai ficar meio difícil para ver Deixa eu até ampliar aqui Deixa eu ver se dá para ampliar Aí aqui, nós temos aqui amarelo, verde, cinza e amarelo Onde eu botei aqui como cinza Um cluster vazio, o verde ocupado, o amarelo ocupado e o amarelo ocupado Teriam-se mais aqui, eu deixei em branco, como se estivesse vazio, um HD vazio Mais do que aqui, no caso nós temos aqui no caso nós temos a trilha, temos aqui o ocupado e o vazio, os setores, a gravação de boot, o master boot record, o cluster, o cluster, aonde também tem um outro nome E também selecionei aqui, botei uma linha atravessado aqui, pode ser uma, duas, três, quatro, que seriam as partições A primeira partição, que tem um sistema operacional e a segunda partição, no caso, para guardar arquivos, fazer backup e tudo mais Ou colocar um outro sistema operacional Se você colocar um outro sistema operacional, vai ser a mesma coisa aqui, ele vai criar um master boot E a gravação do boot, ele vai reconhecer que tem dois sistemas operacionais e vai fazer aquele menu de boot Do boot Em qual sistema você quer, qual sistema operacional você quer usar Seria a mesma também teoria para três sistemas ou quatro sistemas Então, basicamente, é isso aqui Agora, uma coisa interessante que as pessoas falam A questão do cluster Nós temos aqui, lógico Se no LP nós temos um leitor das trilhas Onde tem as músicas gravadas Aqui, diferentemente, ele lê os clusters O braço Que eu acabei não colocando aqui Não desenhando aqui o braço do HD Mas, enfim O braço, ele começa a sua leitura Ele vai e vem Diferente do LP E que chega aqui, ele para Ele vai e vem toda hora Em uma velocidade bem rápida E fica lendo esses clusters aqui Os arquivos que nós armazenamos Abre, fecha, odaleta, enfim Mas, se por acaso O HD, ele sofrer algum choque Alguma pancada Alguma energia excessiva Ele vai, automaticamente, danificar Um cluster Desse aqui E, automaticamente, quando ele for passar por cima desse cluster Ele vai dar, tipo, um pulinho E vai criar um outro arranhão Esse outro arranhão seria outro bad block Mas, por que bad block? Porque cluster também é conhecido como blocos Tá E bad, automaticamente, ruim Então, um bloco ruim Ou cluster ruim E isso é uma coisa que vai acontecendo Suscetivamente Suscetivamente Até preencher o HD Ou então Ou então De tal forma Que, automaticamente, esse HD Ele vai perder a utilidade dele Tá na hora de trocar E também Uma parte Um componente Fundamental Em que algumas pessoas Confundem Pelo Pelo Que eu vejo aqui Aqui no meio No centro Do disco Ele fica Um motor A base de rolamentos De cobre Para fazer o disco rodar Tá aqui Uma exemplificação Tá Logicamente Que eu não desenhei isso E é uma foto tirada Aonde a energia elétrica Passa por aqui E automaticamente Fazer ele rodar Fazendo ele rodar O disco roda O Deixando até Aumentar mais a imagem aqui Para dar o O seu O seu devido crédito Aqui Bestb2b.com Tá Bestb2b.com Quem Quem fez Ops Quem fez Essa imagem Tá Então Fica aí Tá Essa 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 ideia A gente Já ouvi Já ouvi Cada coisa Que Pelo amor de Deus Onde Um cluster Danificado Um bad block Tá Ele é um defeito Físico Tá Ele é um arranhão Ele 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 É um Um dano Um dano Causado No disco Então Automaticamente Ele é Físico Lógico Quando se trata Da parte De Programas Software Essas coisas E há quem E já ouvi Quem venha Me dizer Aqui Que descobriu Que existe Bad block Lógico Isso Não existe Tá Assim como Algumas pessoas Não sabem Como Um disco Roda Ou seja Por esse rolamento O O O O Dizem cada coisa E que enfim Mas então Espero aqui Ter Desmistificado Apesar dessa voz Horrível Tá Essa Essa questão Lembrando Que o HD Particionado Ele entra aqui Alguns chamam de Windows Ou Windows E aqui pode entrar Um Linux Aqui pode ser Windows 7 Aqui pode ser Windows XP Ou Windows 98 Fica a critério De quem For fazer Seu uso Tá E aqui Se eu não me engano Ele 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 A capacidade dele Para sistemas operacionais São três sistemas operacionais Mas para particionar ele Você pode Particionar Em cinco Partições Seis Partições Enfim Desde que não tenha Nas Demais Partições Sistemas operacionais Além desse número Que eu falei O O O que eu não acho Particularmente O vantagem de você ter Várias Partições Em um HD Então você pode Gerar Uma partição Duas Partições E criar Pastas Diretórios Como se fosse Partições E ali Dar os nomes Documentos Imagens Músicas Vídeos E tudo mais O que seria Igual A uma partição Ficaria mais Digamos assim Mais rápido A leitura Do Do HD Então O O O O Legal Seria você Trabalhar Com Duas Partições E além disso De duas Partições Só se você quiser Ou precisar De outros Sistemas operacionais O No 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 caso Fica por aí Mesmo Espero que tenha Entendido E Caso Volto a repetir Se tiver alguma Informação Aqui Errônea Façam seus Comentários Aí Por favor A Com as devidas Correções Ou com as Créscimos de Informação Tá Ou com as críticas Fica a critério Tá E quando fizerem Comentário Por gentileza Dê aí Marque aí Um gostei Ou um não gostei Tá Repito sempre O não gostei É muito bom Pra poder Me avaliar E ver se o vídeo Que eu fiz O problema do vídeo E tentar fazer O melhor Tirando isso Eu só Tenho a Agradecer A atenção E a visita Do Do meu canal Aí O Mesmo Estando com Esse Esse Problema Que eu Tô Tendo Mas Enfim O O Os Meus Embasamentos Pra isso Aqui Tem lá Um Um Fundamento E E Procuro Explicar De uma Forma Mais Clara Mais Aceitável No 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 Vulgo Popular Do que Ficar usando Os termos Tecnólogos Que ficaria um pouquinho Complicado De De Falar Ou De falar Não Da pessoa Entender Tá O O O O O Interessante Aqui Que esse Rolamento Aqui Que faz Esse motor Esse disco Geral Esse motorzinho Aqui Ele 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 é Muito Usado Tá Em Ventiladores Em 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 Aparelhos Domésticos Eletrodomésticos E Outros Demais Se eu não me Engano Também Crive Em Carros E Tudo Mais E Foi Adaptado Aqui Ao HD Tá Legal Gente Então É Só Isso Fico Por Aqui O O O Como Já Agradeci Então O Um Bom Dia Pra Todo Mundo No Caso Aí Uma Boa Quarta Feira Pra Todo Mundo E Espero Viver Com Novos Vídeos Independente Não Procuro Visualizações Ou Participações Ou Inscrições Ou coisa Parecida Meus 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 São Simplesmente Uma Forma De Meu Lazer Pessoal Mas O comentário de vocês Ajudam em muito Quando é feito Agradeço muito E também Recomendo aí O canal do Professor Ramos Onde ele tem Uma boa desenvoltura No falar E também tem uma ótima Temática No explicar O Professor Ramos O canal dele E os demais Que eu vejo no Youtube São Não tem Essa qualidade Que eu apreciei No Professor Ramos Tá legal gente Então fica aí O vídeo E É só isso mesmo Valeu pela atenção E fui E aí E aí E aí Obrigado.